É dois que a gente vai acionar ela novamente, a Dai Oliveira, minha amiga Dai Oliveira, trabalhando já, já quase sentindo o cheirinho do recesso, né Dai? Que é uma delícia, vai folgar a partir de amanhã. Qual é a notícia a partir de agora, Dai? É com você. Olá, Israel. Mais uma vez, agora eu falo sobre o prazo para a rematrícula, tá? Que encerra hoje na rede municipal de ensino aqui em Três Lagoas. Amanhã encerra o prazo para fazer a pré-matrícula, que são para alunos novos, tá? Então, as pessoas, a rede municipal de ensino aqui em Três Lagoas está aberta através do portal da prefeitura, trêslagoas.ms.gov.br, barra matrícula, barra reme 2022. Pode acessar, pode escolher três opções, três unidades escolares. Isso para quem vai fazer a pré-matrícula, ou seja, para quem vem de uma outra região, de uma outra cidade e vai matricular a criança, né? O jovem aqui em uma das escolas ou creches do município de Três Lagoas. Precisa apresentar uma série de documentos, né? Se for fazer essa seleção aqui em Três Lagoas, ou se a pessoa procurar presencialmente também ajuda, auxílio dos profissionais ali na central de matrícula que fica na rua Alexandre Costa, na Secretaria de Educação. Então, tem que levar aí cartão de vacinação, cartão do SUS, o documento que comprove a declaração de transferência do aluno. Os pais também precisam apresentar RG, CPF para fazer essa pré-matrícula. Então, reforçando, rematrícula, alunos que já estão em uma das escolas ou creches do município de Três Lagoas, hoje é o prazo final. Para pré-matrícula, alunos novos, o prazo é amanhã. A rede municipal de ensino, ela conta também com alguns telefones para dúvidas, que é o 3929-1467 ou então o 99257-2101. Para quem preferir presencialmente, como eu disse, o endereço é ali na rua Alexandre Costa, número 130, fica na região central da cidade. Mas, se a pessoa quiser, ela pode acessar o site também da Prefeitura de Três Lagoas, que é o treslagoas.ms.gov.br, barra matrícula RME 2022. Como eu disse, tem que escolher três opções. Então, é importante não perder esse prazo, porque a pré-matrícula que encerra amanhã, depois será feito esse processo seletivo, até mesmo para saber se o aluno vai conseguir ou não a vaga a partir do ano que vem. E lembrando que há pessoas, crianças que completam quatro anos de idade até o dia 31 de março de 2022, pela lei, obrigatoriamente devem estar matriculados em uma escola e tem que manter a frequência, porque isso configura irresponsabilidade. Se não houver um motivo justificável, o Conselho Tutelar pode ser acionado. Então, isso realmente é perigoso. É responsabilidade do pai, do responsável pela criança, pelo menor de idade, deixar ele devidamente matriculado e manter ele ativo, estudando na rede, na unidade em que ele estiver matriculado. Eu volto com você aí no estúdio, Israel. Tchau, tchau.